Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no Santa Grife Brechó para mostrar as novidades. Primeiro, peço para vocês curtirem a gente no Facebook, seguir a gente no Instagram, se inscrever no canal do YouTube, dar aquele joinha, compartilhar com os amigos, com as amigas, com a família, com todo mundo, para que a gente tenha a maior visibilidade possível. Peço para vocês essa força, tá bom? Pessoal, vou começar... Ah, não esqueça, nosso endereço aqui no Tatuapé é rua Cantagalo 1426. Fica pertinho do metrô Carrão, tá? É aqui em São Paulo. E se você gostar de alguma peça, por favor, tira o print e manda para o nosso WhatsApp, que é o 98288-5197. Acho que no outro vídeo eu esqueci de dar esse detalhe, mas a Moira vai colocar o celular aqui, para vocês não esquecerem. Então, daí vocês tirem o print do que vocês quiserem e manda para a gente. Se vocês quiserem alguma coisa semelhante também, peça aqui pelo WhatsApp, que a gente... Mas só que eu peço assim, gente, não adianta falar assim, e... Ah, eu quero ver bolsas, me manda bolsas. Eu tenho aqui umas... Vai... 100 bolsas. É impossível a gente ficar fotografando e mandando para cada pessoa, né? Todas as bolsas. Então, você me fala, ah, eu quero uma bolsa vermelha, eu quero uma bolsa azul, eu quero uma bolsa pequena, eu quero uma bolsa grande. Assim fica mais fácil para a gente. Ou então, fala assim, ah, eu quero blusinhas tamanho G. Gente, eu tenho 300, 400 blusinhas tamanho G. Então, por favor, fala mais ou menos o estilo que você quer, o tecido, essas coisas assim, para facilitar a nossa busca, tá bom? Então, eu vou começar hoje mostrando bolsas. Ah, não, começar hoje mostrando essa roupa que eu estou. Eu já fiz vídeo com ela, tá? Esse macacão, olha que chique, gente. Não? Ó, olha os detalhes aqui, o tecido muda de cor, o bolso é dessa mesma cor. Olha o barrado desse macacão, gente, que coisa mais chique. Para mim, é um macacão bem comprido, tá vendo? Mas teve uma moça aqui com 1,80m de altura, ficou pantacor. Então, fica bom de qualquer jeito, tá bom? Então, ó, tem um caimento legal, ele é fresquinho, tá? Esse daqui é um tamanho, eu esqueci, mas serve para mim, que é o tamanho M, né? E ele está R$ 65,00, tá? Não lembro a marca também, mas é muito bonito, fresquinho, gostoso. Não amassa, tá? Então, é assim, fácil de tirar para ir no banheiro, tá? Então, é bem tranquilo. Vamos começar mostrando as bolsas? Chegaram muitas bolsas, todas muito legais, de couro. Então, eu vou começar mostrando essa daqui. Dá uma olhada nessa bolsa. Gente, isso aqui é tudo trançadinho de couro, tá vendo? É tudo trançadinho. Essa bolsa tem aqui esses... Essas alcinhas... Alcinhas, elas estão aqui, ó. E é enfeite, né? Para diminuir ela. Ó, tudo certinho. Você pode usar ela aqui no ombro, dessa forma, fica bem protegida. Pode usar ela aqui embaixo. Olha que chique. Dá para ver no vídeo? Gente, eu fico meio apertida. Assim, né? E ela, ó. Ó que bonita. Tá vendo o símbolo dela? Bem bonitinho, dourado, com essa parte de couro. Elas são todas de couro, tá? Abrindo aqui. Olha o espaço interno que tem essa bolsa. Maravilhosa, tá vendo? Essa bolsa é em couro, legítimo, tá? Ela... A marca dela... É... Aqui na... Driza, tá? Mas é couro, não é uma marca conhecida. Ela está a 300 reais, tá? É uma bolsa bem ampla, bem grande. Cabe a vida da gente aqui dentro, tá? E é muito bonita, bem chique, tá? Então, vamos ver uma outra bolsa. Quem gosta de bolsa vermelha? Gente, olha essa que legal. Dá para você colocar ela assim, ó. Peraí, deixa eu arrumar ela de repente. Dá para levar ela assim, a tiracolo. Olha que legal. Eu não sei se vocês estão me vendo, porque eu não estou me vendo. Então, bem legal essa bolsa, hein? Ela é vermelha, de couro, tá? Em couro. Olha que bonito. Essa alça aqui dela é aquele tecido, né? Ela fica bem despojada. Se você quiser usar ela de uma forma mais chique, você tira. Dá para tirar essa alcinha, tá vendo? Dá para tirar. Ela aqui tem essa... Essa bolsinha externa, que dá para a gente guardar as chaves, o celular, né? Tem aqui atrás também. Eu guardaria aqui as chaves e o celular aqui. É, mas cada um guarda o que quer, né? Aqui, ó. Muito espaço interno, tá? Tem dois bolsinhos. E tem aqui a necessarzinha com zíper, tá? Toda em couro, gente. A marca dela... Ela não tem uma marca conhecida. Ela... Cadê? Ela está a duzentos reais. Ela é totalmente em couro, couro estornado. Tá bem, bem legal essa bolsinha. Ó. Tá? Vou mostrar mais. Quem gosta de bolsas grandes? Tem bastante bolsa grande. Olha essa que chique também, gente. Tá vendo? Ó. Toda em couro. A gente pode carregar ela aqui no ombro. Eu gosto muito de carregar aqui. Mas dá para você carregar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Se você for alta, principalmente. Olha que linda. Ela é toda aqui couro azul, aqui meio esverdeado. Tá vendo? Olha que bolsa bonita. Ó. Aqui tem um zíper bem grande, que dá para a gente colocar tudo o que quiser. Tá? Na frente, ó. Bem bonita. Aqui embaixo fica esse xadrez. Opa. Esse xadrez aqui, ó. Em azul e verde, né? Ou dois tons de azul, sei lá. E ela é um bege bem escuro. Ela está bem chique. As cores dela estão bem elegantes, tá? E, nossa, dentro ela cabe tudo o que você quiser e mais alguma coisa, né? Olha só. Bem grande mesmo lá dentro, tá? Ela é da Smart Bag. A Smart Bag é a fábrica que faz as bolsas da Corello. Ela está 300 reais, tá? Olha o tamanho dessa bolsa. Smart Bag. É muito, muito chique. Chique demais, gente. Muito linda mesmo. Vou colocar aqui. Depois eu guardo em outro lugar. Vou pegar uma outra. Quem gosta de bolsinha clara, ó. Bonitinha. Certo? Essa bolsa é bege e pinhão, né? Cor bege e pinhão. Ela tem aqui, ó. Um lacinho de couro. Ela é toda de couro, tá? Um lacinho de cada lado, né? A parte de dentro, ela não tem zíper aqui. Ela é com coxotinho, tá? Mas ela é bem ampla também, ó. Corbe muita coisa aqui dentro, tá vendo? E tem as bolsinhas e a necessaire, ó. Tá vendo? Ainda tem um negocinho de colocar chave, um chaveirinho aqui dentro, que você coloca as chaves pra não perder. Ó. Tá vendo? É interessante, né? Ela é da Mia, é via Mia. Ela tá 150 reais, essa bolsa. Toda em couro, hein, gente? Via Mia. Agora vamos pras bolsinhas pretas. Ah, deixa eu ver se eu me trouxe. Tá, e depois traz aquela animal print pra mim, por favor. Oi? É um animal print da Arezzo. Olha essa bolsa preta, ó. Que bolsa bonita, também bem ampla, bem grande. Essas bolsas agora são maiores, tá vendo? Bolsa pra dar e vender, tá vendo? Dá pra você tirar essa alça aqui, que dá pra levar a tira-cola, se você quiser. Tem uma aqui que eu quero mostrar pra vocês, claro, que eu amei. Essa daqui, ela tem o zíper e a parte de dentro, olha como é grande. Dá uma olhada nisso. Cabe o mundo inteiro. Tem aqui do lado. Tem uma... Tem um negócio pra gente guardar o celular, tá? Tem até uma... Não sei nem como funciona, mas fecha assim, ó. Não sei nem pra que isso aqui, mas tudo bem, né? Ó. Chique. Chique do último. Tem os dois bolsos, né? E ainda tem o zíper aqui, ó, tá? Essa bolsa, ela é da Luisa Barcelos. Chique quer, mãe, Luisa Barcelos. Ela está a 300 reais. Totalmente em couro, tá, gente? Totalmente em couro. Tá linda, maravilhosa, né? Deixa eu colocar aqui, depois a gente guarda no lugar. A que eu pedi pra Tainara trazer é essa daqui, gente. Olha essa bolsinha aqui, linda. Olha, toda animal print. Toda em couro, tá vendo? Animal print. Ela é... O modelo dela é... O horror, né? Que chama. Linda, né? Não sei se vocês estão me vendo aqui com a bolsa. Toda em couro, tá? Dá pra aumentar a alcinha pra ficar tiracolo, tá? E aqui tá de uma forma só de ombro, assim. Mas dá pra deixar ou menor, ou menorzinha, ou maiorzinha. Ou tiracolo, né? Tiracolo é transversal. E dentro, ela também tem bastante espaço. Ó, gente. Coloca um monte de coisa aqui dentro, ó. Tem um bolsinho, um bolsão aqui. E não tem o zíper, tá? Ó, da Arezzo. Totalmente em couro, tá? Tá maravilhosa. Essa daqui tá 200 reais. Essa bolsa é... Olha, tô me segurando pra não ficar com ela, hein, gente? Corre. Porque senão ela vai ter uma dona rapidinho. Se vocês demorarem muito pra comprar, quem compra sou eu. Olha essa daqui que maravilhosa. Também dá pra usar solta, dá pra usar no ombro, né? É de ombro. Dá uma olhadinha. Da Copa d'Arte. Ela tá muito chique. Totalmente em couro. Aqui tem um bolso, tá vendo? Tá aberto no ombro. É bom pra guardar celular, pra não fazer bagunça lá dentro, né? Pra gente não ficar perdida quando ele toma. Olha, a parte de dentro tem três divisões. Esta, esta e essa daqui. Tá? Vocês estão vendo, né? Espero que sim. E tem aqui ainda aquela necessaire, aquele com zíper, né? E cabe. E tem dois bolsinhos. Tem um bolsão aqui também, ó. Além de tudo, num bolsão. Totalmente em couro. Ela é da Copa d'Arte. E ela tá 350 reais. Essa daqui, ela é toda estruturada, tá, gente? Muito chique essa bolsa. E nove, hein? São bolsas... Essas bolsas estão zero bala. Estão novíssimas. Nova, nova. E tem mais esta outra aqui. Da Arezzo. Aquela animal print Arezzo também, viu, gente? Olha aqui essa bolsa. Tipo mochilinha, né? Olha, que graça. Tem um nome, esqueci o nome. Olha que linda. Gente, ela tá nova. Super nova. Da Arezzo. Em couro. A parte interna dela. Deixa eu abrir aqui, que tá amarradinho. Tem aqui o cochetinho pra abrir, tá? Tem a necessaire com zíper. E tem um espaço enorme aqui dentro, né? Muito grande. São bolsas novíssimas, tá, gente? Todas originais. Não é falsier, não, viu? Não é genérica, não. É tudo bolsa original. Essa aqui é a Arezzo. Tá linda, maravilhosa. Eu esqueci de falar o preço pra vocês, né? Vamos olhar. Lá dentro. O preço dessa daqui, 300 reais, tá? Gente, vocês sabem que eu... Que quando é acima de 100 reais, a gente parcela, tá? Mas tem que vir aqui na loja. Porque parcelar pelo cartão, pela internet, é um problema pra mim, viu? Bom. Ah, tem mais uma aqui. Olha essa que chique. Eu trouxe bastante bolsa, mas a gente ainda tem mais, ó. Tem uma, duas, três, quatro dessas prateleiras lotadas de bolsa, tá? Então, vocês têm que vir aqui no Santa Grife. Dá uma olhada nessa que chique. Ó. Tá vendo a textura do couro? Parece cobra, né? Ó. Linda, marrom. E aqui com esse verde petróleo, assim, né? Ó. Tá linda, né? E aqui, ó. A alça já é de um pinhão, né? Cor pinhão. Tá super bonita. Ela é... Tem zíper aqui. Eu nem tive tempo ainda nem de colocar o enchimento nela. Tem o zíper, tá? E dentro, gente... Bom, pelo tamanho vocês veem. Olha só o tamanho dessa bolsa aqui, ó. Ó. Cabe meu braço inteiro aqui dentro. É muito grande. E ela tem o zíper aqui. E por dentro ela tá um pouquinho mais... Mais usadinha, tá? Mas ela tá muito nova. Tá muito boa. Esta bolsinha, ela está... Quanto que tá, Thay? Que já esqueci? Duzentos? Tudo bem. Duzentos reais nessa bolsa. Maravilhosa. Toda em couro. A Thaynara falou que eu ia esquecer. E eu esqueci mesmo. Que não foi feito a etiqueta dela. Então, eu já mostrei as bolsas, né? Meninos, meninos e meninas. Se vocês quiserem dar um presente pro maridão, dá uma olhadinha nesse sapato. Olha. Sapato. Tá praticamente sem uso, gente. Olha o solado dele. Olha que bonito. Tá vendo? Lindo, né? Esse sapato é da Zara. Tá? Ele é tamanho... Quarenta e dois. Não. Quarenta, tá? Como tá quarenta e dois, da Zara é quarenta. Tamanho quarenta. E ele está noventa reais. Tá maravilhoso esse sapato. Tenho muitos outros sapatos masculinos lá na sala de masculinos. Um mais lindo que o outro, gente. E tem tênis também, tênis da Nike, tênis da All Star, tênis da Vans. Tudo praticamente novo, tá? Vocês precisam dar um pulinho ou pedir pra gente mandar a foto, tá bom? E eu trouxe aqui uma novidade pra vocês. Olha que graça, gente. Quem é corintiano aí, levanta a mão. Ó. Pra ele, tá? Bando de loucos. Tá? Ó. Essa daqui, ela é tamanho GG, tá? É original, tá? Tá escrito aqui assim dentro. Somos tudo o que é sagrado pra você. Ó. Ela é tamanho GG e ela tá quarenta reais. E essa feminina, pra gente, tem que ter brilho, né? Olha que bonita, né? Tá vendo com brilho, tudo. Dá pra ver? Love Corinthians. Tá linda, né? Super bonita. Essa também é original, ó. Tá vendo aqui? A etiqueta do Corinthians. Ela é tamanho M e também tá quarenta reais, ó. Se vocês quiserem sair os dois juntos pra assistir o jogo, já tem camiseta aqui na loja, hein? É só vir pra cá. Agora, vamos mostrar, ó. Vamos agora? Agora eu vou mostrar um monte de roupa pro size, como o pessoal pede muito. Eu vou só mostrar um que acho que não é pro size. Dá uma olhada nesse vestidinho que graça. Parece aquelas estampas da Farmy, não parece, gente? Ó. Aqui à frente. Dá pra ver a estampa de leitinho? Tá? Dá, né? Tem aqui tucano, abacaxi, flor e aqui atrás o que que tem? É a mesma coisa, ó. Tucano, um guarda-chuva, florzinha. Tá super bonitinha essa blusa, esse vestido. Ela é da... Ele é da Dote Vida, tamanho G4 e ele está R$ 50,00, tá? Tá bem bonito mesmo. Olha essa blusa aqui maravilhosa. Gente, essa aqui tá muito chique. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês perceberem aqui. É um voal e aqui tem umas listras assim, ó, no tecido. Tá vendo? Mas o tecido é todo pintado da mesma estampa, né? Com esse animal print, essas coisas. Nossa, tá bem diferente mesmo essa blusa. Uma leveza, tá vendo? Ela é bem leve, bem esgoaçante. É Miss Laffi. Tamanho dela. Tamanho dela. Vamos ver o tamanho dela. É... Tamanho R$ 50,00, tá? E ela está R$ 36,00. Maravilhosa essa blusa. Eu tô mostrando muito pro Sais, que o pessoal tá pedindo demais pro Sais, viu? Dá uma olhadinha nessa aqui bonita. Um listra aqui, ó. O vertical e essas horizontais. Olha que bonita essa blusa. O tecido parece um... Parece malha, mas ele é um pouco mais sintético. Ele é... Vamos ver. 96% poliéster, 4% elastano, tá? É da Criative. Criative. Aqui tem o nozinho amarradinho, tá vendo? Pra dar um charme. Ela tá bem jovial, tá bem bonita, tá? Tamanho GG e tá R$ 36,00. Essa outra, olha que chique, gente, listrada assim. Ela também é de um voal, meia manga, tá? Dá pra ver direitinho. Ela é de um voal, meia manga. Ela... Se você quiser usar sem nada por baixo, você vai ter que dar um pontinho aqui. Porque ela é toda aberta aqui, tá vendo? Ela é como se... Enviesada, assim. Vai passar um lado pro outro. Num tecido só. Tá vendo? É bem legal. Se você pode dar um pontinho aqui, colocar um broche aqui. Ou então, colocar um top aqui por baixo, assim, né? Pra ficar bem mais jovial, bem mais bonita, tá? Ela é da BPC, é... Bonprix Collection. Tamanho... 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 Ela é 100% poliéster, tá? Tamanho 50 e ela tá R$ 35,00. Ó, muito bonita. Listas horizontes, verticais, elas dão uma alongada na gente, né? Olha essa blusinha que linda. Manga comprida, porque a noite sempre esfria, né? Então, olha aqui a manguinha dela, que chique. Tem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O detalhezinho com transparência, tá vendo? É como se fosse uma rendinha aqui, né? Atrás, ela tem esse recortezinho aqui, tá? É uma blusinha nova, com etiqueta da Haley. Ó, tá com etiqueta aqui. Aqui na frente tem esse gripe, deixa eu tirar a etiqueta daqui. Olha que bonito esse gripe, tá vendo? Ó, todo esse detalhe aqui. E a manguinha também vem nessa renda. É uma renda, né, gente? Olha. Bem, bem bonita mesmo, tá? Ela é da Geli, tamanho 41, Reli, tamanho Reli Modas. Ela é um tamanho 48 e ela está R$48, tá? Maravilhosa essa camisa. Uma blusa de manga comprida, não é uma camisa, né? Olha essa camisetinha aqui. Olha que graça, gente. Ela tem aqui esse detalhe, essa estampa de flor, né? De rosa. A manguinha dela com bolinhas, né? Brancas, preta de bolinhas brancas. Atrás ela é lisa, tá? Totalmente de malha, né? Ela é toda de malha. Só que a manguinha, essas bolinhas aqui, é tipo um voal, tá? Ó. Ela é tamanho G1. Então, aqui, ó. 96% viscose, 4% elastano. E a manguinha, o estampado, 100% poliéster. Ah, tá uma estampa, tá uma estampa. Ela é G1, tá R$35,00. Essa outra, não vou nem dizer por que que eu tô mostrando. Todo mundo já sabe que eu sou a louca do animal print, né? Essa onça tá maravilhosa, gente. Aquela onça que combina com qualquer cor de pele. Você pode ser moreninha, branquinha, ruiva, enfim, negra. Você vai ficar maravilhosa com essa estampa animal print. Porque essa estampa de onça, assim, ela combina com qualquer tipo de pele. Com qualquer cor de cabelo. Ela fica sempre linda. Eu acho, tá? Isso é opinião minha. E acho que é opinião de quase todas as mulheres também. É um decote V, tá? Ela tem aqui um franzidinho aqui no busto. Pra dar um caimentozinho bonitinho, tá? Tá super bonita. Atrás é lisa. É da Naife. Tá R$35,00. Eu adoro animal print. Acho que animal print não dá pra falar que não fica bonito. Eu vou mostrar agora umas calças. Calças compridas. Olha que graça esta calça, gente. Olha só. Ela, o tecido dela é aquele que todo mundo gosta porque ele é 94% poliéster, 6% elastano. E o estampado 85% poliéster, 15% elastano. Sabe aquele, aquela que gruda no corpo da gente, deixa a gente bem bonita, não marca nada. Ela fica durinha, assim, no corpo. Nossa, é muito bonito esse tecido aqui. E olha que modelo legal. Aqui do lado, ó. Tá vendo? Tem essa estampa. Tá vendo? Mas em preto, assim. É bem discreto. Tá vendo? Vocês estão vendo como parece? É bem discreto, ó. A diferença. Linda, né? Muito linda. Tem aqui o bolsinho de zíper que, com certeza, é falso pra deixar ela sequinha, tá? Então, os dois bolsinhos são falsos de zíper. Aqui atrás tem o bolsinho de verdade, tá? Os bolsinhos, um de cada lado, tá? A calça tá maravilhosa. O tamanho dela é 48. É da Lune. Lune, quem conhece, sabe que é coisa muito, muito, muito boa. Ela tá 49 reais só, gente. Tá barata, hein? Nesta outra calça preta, a gente dá uma olhada nesta calça também. Olha como tá bonita. Aqui na frente, preto não dá pra ver diferente a diferença, né? Pelo vídeo. Aqui ela tem aquela costurinha que alonga, assim, sabe? Que fica igual uma... Aquelas preguinhas que quando passava antigamente, ó. Né? O tecido dela é uma malha tão grossa que serve pro inverno e pro verão, viu? Até pro inverno. Porque ela me parece ser... Ela é bem grossa, né? Ela é da Psyche. Tamanho 48. E ela também tá 49 reais. Esses tecidos aqui, gente, eles não marcam. Eles têm um caimento tão bom no corpo da gente, que não marca. Ele fica... Mesmo justinho, eles ficam bem bonitos no corpo, né? Vou mostrar primeiro todas as treitas. Esta daqui... Esta daqui é um sucesso. Vou mostrar de pertinho pra vocês entenderem porque eu tô falando que ela é um sucesso. Ó o tecido dela. Só que assim. Aqui no meio, né? No meio. Ela é lisa, né? De laicra lisa. Aquela laicra dura. E aqui, esta daqui, ó. Esta laicra toda enrugadinha, assim. Ela fica um escândalo no corpo de bonito, viu, gente? Atrás, ó. Eu não sei se dá pra ver os detalhes, tá vendo? É linda. Ela é... Da... Limite Zero. É uma EXG, tá? EXG. E ela também tá 49 reais. Tá maravilhosa esta calça, viu, gente? Tá maravilhosa. Pegar outra pretinha. Essa daqui é bem parecida com a cara que eu já mostrei, mas eu... Ó, gente, tem tanta calça aí, peguei até muito parecida. Essa daqui, gente, é muito boa. Esse tecido aqui é daqueles que... Quer ver? Esse aqui também, vou falar. O tecido dele. É 93% poliamida, 7% elastano. Ela... Calça nova, ó. Tá com a etiqueta aqui de nova, tá? Calça da Amarras, tamanho GG. Deixa eu mostrar o modelo aqui, ó. Tem bolso. Um bolsinho bem chulé. Só dá pra colocar metade do dedinho, ó. É um bolsinho só pra mostrar mesmo. Atrás ela é lisa. Não tem nada, sequinha, tá? Tem também aquele frisozinho que alonga, que parece aquelas... Aquelas... Antigamente, quando passava, deixava essas preguinhas aqui, né? Preguinha. O vinco. O vinco aqui. Aham! Lembrei o nome. É o vinco da calça. Ela é toda elástica, tá, gente? É o tamanho GG. E ela tá 50 reais, essa calça, porque ela é nova, tá? Nova, nova, nova. E porque tem qualidade 100%. Como todas as outras que eu mostrei, tá? E tem mais uma aqui. Preta. Eu já mostrei essa. Ah, essa aqui eu peguei. Essa eu peguei porque ela é flare, gente. Ela é flare? É. Essa é flare, ó. Olha que bonita essa calça. Também, daquelas malhas... Essa é um pouco mais fresca, porque é uma malha mesmo. Mas, deixa eu ver. Essa é da Talento. 72% viscose, 24% poliéster, 4% elastano. Então, ela é mais fresquinha, apesar de preta. Ela é... É boca de sino, né? É flare. Bem bonita. E tem o vincozinho também aqui, ó. Tá vendo? Esse vinco aqui. Não sei se dá pra ver no vídeo. Porque preto, assim, não aparece tanto, né? Super linda. Tamanho. Essa é uma tamanho M da Talento. Eu pensei que era uma... Mas, gente, é uma MG, viu? Que dá numa G tranquilamente. Ainda mais que ela estica bastante, tá? Ela é M da Talento. Eu não sei se a Talento é moda pro size, tá? Aqui não fala. Mas é bem, bem ampla. Dá pra usar numa G tranquilamente, tá? Ah, e tem mais aqui. Ó, essa aqui é animal print vermelha. Olha, esses animal print diferentes também é tudo, né? Essa aqui, ó. É animal print, só que vermelhinha e preta. Tá maravilhosa, gente? Também é de uma malha bem, bem firme, né? Que deixa a gente com o corpo bonito, né? Ela não tem nada. Não tem detalhe nenhum. Ela é uma legging, né? A marca é laço de laço fashion. É uma EG e tá R$45,00. E tem uma outra aqui. Também maravilhosa. Essa é outra flare. Flare estampada. Olha que bonita essa estampa. Tá vendo? Deixa eu chegar pertinho. Olha que estampa linda, né? O tecido dela também é com muito elastano. Deixa eu ver se tem aqui. Tem. 93% poliéster, 7% elastano. É uma G3, tá? Ela é da Chocolate e ela tá R$48,00. Olha que bonita. É flare, tá? Linda. E tem jeans também, tá, gente? Também eu tenho aqui calçadinha, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Olha essa jeans aqui. Essa aqui, ela é Destroyed, mas é um Destroyed mais, mais, é... Mais assim, discretinho, né? Deixa eu mostrar pra vocês. É desses que parece só um arranhadinho, né? Tá super bonito, ó. Tá vendo? Bem bonito, a lavagem bonita. Ó, atrás. Super bonita. Ela é uma skinny, né? Olha que bonito. Né? Linda, linda. Ela é da UVX Jeans. Ela está R$50,00. O tamanho dela, R$46,00. Tamanho R$46,00. Ela tem muito elastano, viu, gente? Muito elastano mesmo, tá? Uma sala aqui. Aqui não tem a etiqueta do tecido. E tem uma outra aqui também, na mesma pegada. Vamos ver. E essa outra aqui. Só que essa aqui não é... Não é... Destroyed, tá vendo? Ela só tem essa lavagem bem bonita, tá? Ó, não é Destroyed. Botãozinho dourado, tá? Atrás, ó. É um modelinho tradicional, com os bolsinhos. Também é da mesma marca. O VX Jeans, tá? Tamanho 48, essa daqui. Essa aqui é um pouquinho maior. Ah, tem aqui, ó. Algodão cotton, 97%. Elastano, 3%. Tá? Ó, ela estica bastante, tá? Gente, é uma 48, mas acho que é igual aquela lá. É 46, tá? Essa daqui, ela levanta bumbum. Sabe aquelas que levantam bumbum, ó? Quando tem essa costura dessa forma, ela levanta o bumbum, tá? Bonita, né? 50 reais, tá, gente? Um quantinho, é só. E tinha aqui mais uma. Ah, tem essa daqui também. É a preta também. Preta tem um monte, né? A gente gosta, né? Ó, é da UVX também, tá? Ó. Ela é um modelo tradicional, só que é brim, né? Brim, não. Quer ver? Ela é 78% algodão, 20% poliéster, 2% elastano. Olha que bonito. É um modelo tradicional. Sabe que tem os bolsos aqui, né? Os bolsos atrás, né? Aqui, ó. A marquinha dela é da mesma marca, a UVX Jeans, tá? Ela é tamanho 48, tá? E ela está 50 reais também. Ô, Thay, eu não chamei, mas você pode vir aqui, que eu já tô quase terminando. Eu só vou mostrar mais algumas peças aqui. Vamos ver? Só mais algumas coisas aqui. Esse vestido de malha fria. Esse aqui dá pra gente ir numa festa durante o dia, viu? Dá pra ir até num casamento durante o dia. Ele tá muito chique. É de malha fria, todo floral, ó. E aqui tem essas... Umas preguinhas aqui, ó. Que dá todo um charme, tá? No busto. E aqui em cima do estômago. Tá super bonito. Tem zíper aqui nas costas, tá? Esse é da TVZ. É tamanho 40, mas serve perfeitamente num 42. Talvez 44 também sirva, tá, gente? Tá super bonito esse vestido. E ele está... R$ 65,00. Maravilhoso o vestido, viu? Maravilhoso mesmo. Tem esse outro aqui, ó. De malha. Esse aqui é desses de malha, que a gente não sabe que roupa vai pôr. Nenhum vestido fica bom naquele dia. Então, a gente pega e veste esse daqui. Ele tem um decote maior aqui nas costas, tá? Um decote maior. E na frente ele tem um decote normal, assim, ó. Tá? Manguinha pra esconder o balangandã. E assim, a gente quiser enfeitar, coloca um cinto colorido, uma sandalinha colorida, né? Uns colares pra ficar bem descontraída. É um vestido também novo, na etiqueta, ó. Tá vendo? Com a etiqueta. Ele é da TAMIS, tamanho GG. E tá R$ 65,00 também. Esse é de malha. Esse... Ah, esse aqui não é vestido. É uma blusa, mas é uma blusa muito linda. Ah, não. Não serve um vestido, gente? Se usar com shortinho. Vai ficar bem legal, tá vendo? Ele tem essa abertura aqui. Esses ilhós aqui, bem bonito, tá vendo? A manguinha dele é meia manga. Com ilhós também aqui. Super bonita, ele é abertinho. Dá pra usar com legging, com shortinho. Até com saia, fica bonito de qualquer jeito, viu, gente? É muito bonita essa blusa. É da Voco, tamanho... Deve ser um GG também, né? Deixa eu ver se tem R$ 46,00, R$ 48,00. É, R$ 46,00, R$ 48,00. Segundo a Tainara, não tem etiqueta. E ele tá só R$ 36,00, essa blusinha. E tem mais alguma coisa aqui? Ah, o conjunto verde. Esse conjunto, a gente já vendeu muito aqui na loja que era novo. E apareceu esse aqui. Esse aqui já foi... Esse aqui não é novo, já deve ter sido usado. Mas o estado dele é de novo, né? Nossa, tá muito novo. Que é a blusinha sem manga, tá? É de lãzinha, tá, gente? A blusinha sem manga. A calça maravilhosa, né? Aqui embaixo não tem elástico, ela tem punho. Outro dia eu tava com uma calça com elástico assim, no tornozelo. Eu tava acabada, né? Porque pra esprender a circulação. Essa aqui é só um punhozinho mesmo, tá? E aqui o lacinho falso, porque ela é com elástico, tá? Super bonita. E por cima, a gente coloca o Max Cardigan, né? Quer ver? Dá até... Com esse calor, ó, combina até com esse macacão, né? Ó, o Max Cardigan, que bonito. Né? Super chique. Você pode usar com outras roupas também. Esse conjunto de três peças, ele tá 110 reais, tá bom? Então, por hoje é só. Se você gostou, comenta aí no pra mim, tá bom? Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.